E os olhos do meu amor E aberta as duas alzinhas Yolá, Yolari, Lalela E ao sal ventinho de braga Tem anhas ou laranjeiras Tem anhas ou laranjeiras Yolá, Yolari, Lalela São para dar perfume E as raparigas solteiras E as raparigas solteiras Yolá, Yolari, Lalela Confessei-me ao Deus, Senhor Por causa dos meus pecados Por causa dos meus pecados Yolá, Yolari, Lalela Eram pecados de amor Foram todos perdoados Foram todos perdoados Yolá, Yolari, Lalela Raparigas do meu tempo Rapazes da minha idade Rapazes da minha idade Yolá, Yolari, Lalela Lembrei em cada momento Lembrei em cada momento Nossa linda mocidade Nossa linda mocidade Yolá, Yolari, Lalela Raparigas do meu tempo Raparigas do meu tempo Raparigas do meu tempo E até ao ano que vem Olay, olay, olay Com esta vou terminar Já não posso cantar mais Já não posso cantar mais Olay, olay, olay Já tenho a boca seca A garganta muito mais A garganta muito mais Olay, olay Olay Olay, olay Obrigado.